Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acabou de divulgar nota para anunciar a viagem de técnicos do Ministério aos Estados Unidos no início de julho para discutir o fim da suspensão da compra de carne bovina brasileira. A confirmação foi feita pelo secretário de Defesa Agropecuária, Luiz Eduardo Rangel. Os técnicos vão entregar um documento com as respostas aos questionamentos feitos pelos norte-americanos. Somente após o retorno dessa missão é que o ministro Blairo Marge seguirá para os Estados Unidos para tratar sobre o assunto pessoalmente com o secretário de Agricultura do governo Trump. De acordo com o Ministério da Agricultura, o processo para conseguir reverter a decisão do governo norte-americano deve demorar pelo menos um mês. Os Estados Unidos apontam falta de conformidade em cortes de bovinos exportados pelo Brasil. De acordo com o Ministério, os problemas na carne aconteceram provavelmente por causa de reações à vacinação contra a febre afitosa. Vale lembrar ainda que na última sexta-feira o governo determinou mudanças na inspeção da carne brasileira exportada para todos os países. A partir de agora, todos os cortes dianteiros serão fatiados antes do embarque para evitar problemas como os que foram alegados pelos norte-americanos. As contas externas registraram em maio o melhor resultado para o mês desde 1995. O saldo ficou em quase 3 bilhões de dólares. O resultado em transações correntes, que são as compras e as vendas de mercadorias e serviços, além das transferências de recursos do Brasil com outros países, ficou em quase 3 bilhões de dólares. Contribuiu mais uma vez para esse resultado a balança comercial. Em maio, as exportações foram maiores que as importações em aproximadamente 7 bilhões e meio de dólares. O Banco Central também informou que os investimentos estrangeiros diretos na economia brasileira aumentaram em maio e atingiram 3 bilhões de dólares. E os gastos de brasileiros no exterior cresceram mais de 34% em maio, com quase 1 bilhão e meio de dólares. Foi o maior resultado para os meses de maio, em 3 anos. A sua escolha faz diferença no trânsito? O Departamento Nacional de Trânsito diz que sim e quer que você use a sua criatividade nas redes sociais para provar isso. Na edição de 2017 do Prêmio Denatran, quem ganhar mais likes, mais curtidas e tiver mais compartilhamentos pode levar até 30 mil reais para casa. Confira na reportagem de Mara Kenup. Nas estradas de chão, nas vias ou nas rodovias, as irregularidades das pistas estão por toda parte, afetando a suspensão dos carros e desgastando peças. Problemas que levaram este estudante a criar um teste em computador para simular e analisar fadigas ou falhas de componentes automotivos. O método é de baixo custo, bom para a indústria e para o consumidor final. Para a indústria, nós temos um produto que consome menos tempo em seus testes e mais barato e, para o consumidor final, nós temos um produto mais seguro. A ideia de Luciano ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Veicular do Prêmio Denatran de Educação de Trânsito do ano passado. Luciano recebeu 5 mil reais em dinheiro. Isso dá ânimo, dá força para a gente continuar desenvolvendo, mesmo mediante as dificuldades que a gente encontra, com esse prêmio, com esse apoio, a gente consegue desenvolver o trabalho. É o que eu tenho feito hoje. A ideia do concurso, ela vem auxiliar e motivar as pessoas dentro da academia a mostrarem à população, mostrarem às pessoas o que elas são capazes de fazer e que isso pode ter, sim, um reflexo muito positivo para a sociedade. O prêmio foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. A edição deste ano já está com inscrições abertas até o dia 3 de julho. Os trabalhos devem ser encaminhados via correio até o dia 1º de agosto de 2017. O tema Minha Escolha faz a diferença no trânsito. Ao todo, são 12 categorias concorrendo. O objetivo desse tema é fazer as pessoas perceberem que as suas opções diárias é que trarão realmente a segurança para o trânsito. E a novidade é que tem prêmio para redes sociais. Postagens no Facebook, YouTube e Instagram podem ser premiadas. Estudantes, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar do concurso. Os prêmios variam de 5 mil a 30 mil reais. Nós temos a comissão julgadora que ela avalia a qualidade desses trabalhos apresentados e se eles estão dentro dos critérios para não serem desclassificados. Já para aqueles ligados às redes sociais, o critério é a maior repercussão dentro das redes sociais. Quase 60 milhões de reais vão incentivar a pesquisa no país. O dinheiro vai ser usado na ampliação de centros de estudo da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. O valor deve ajudar no desenvolvimento de projetos de tecnologia de ponta pelo país. O credenciamento dos sete centros de pesquisa marca a ampliação da rede técnica da Embrapi. A empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial chega a 35 unidades e a expectativa é de que até o fim deste ano conte com 42 centros de pesquisa, avaliação e desenvolvimento de projetos. Significa para as empresas ter uma oportunidade de fazer assinatura de contratos, diminuindo o risco, porque nós pré-selecionamos os grupos e diminuindo o custo. A forma de financiar a pesquisa e inovação coordenada pela Embrapi tem como base parcerias entre o governo federal, a iniciativa privada e instituições de ensino. Cada parte entra com o terço do investimento. O poder público e as empresas com dinheiro e os centros técnicos e universidades com conhecimento científico e o desenvolvimento dos projetos. O plano de ação para estas sete novas unidades Embrapi conta com 177 milhões de reais. 58,8 milhões repassados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Uma fica em Minas Gerais, uma em Santa Catarina, outra em Manaus e quatro no estado de São Paulo. São centros especializados em áreas como fármacos e biofármacos, manufaturas avançadas e a laser, eletrônica, física e biocontrole de pragas agrícolas. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, a Exalc, teve selecionado um projeto avaliado em 30 milhões de reais, dos quais 10 milhões virão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, via Embrapi. Esse termo vai abrir a possibilidade, com o credenciamento, de fazer parcerias com grandes empresas, com empresas do agronegócio que estão voltadas para o controle de pragas. Para o professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, o modelo adotado pela Embrapi, ao incentivar a interação com a iniciativa privada, dá agilidade no desenvolvimento dos projetos. A ciência brasileira passa por um momento de transição, em que a interação com o segmento privado é fundamental para o país e para a universidade também, e para o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Para o ministro Gilberto Kassab, um jeito eficiente de investir e fomentar a inovação industrial. São projetos onde a Embrapi não tem nenhuma dúvida em relação ao seu futuro, e que precisavam de apoio. E esse apoio acontece através da Embrapi, através do capital privado, com parceria com as universidades, e com certeza contribuindo para o desenvolvimento de boas ideias, e ajudando a construir um novo Brasil. Esta edição termina aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Boa noite para você. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.